Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o céu e o mar Somos um amanhecer Eu e você Noite e lua Somos um amanhecer Eu e você Noite e lua Como brilha o sol No azul sem fim Como o farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voarei no céu Voarei no céu Como um beijo Se o amor Escreverei no ar Frases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Voarei no céu Se o amor Como um beijo Tudo 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 eu te dou Tudo eu te dou E no céu Se o amor é tudo Se o amor é tudo Não tem nada Ou seja Obrigado.